Conjunto Tramontina completíssimo para pizza. Olha que bacana, parece uma caixa de pizza realmente, uma peça muito legal, um presente muito bacana. Você vai encontrar aqui na Design Gallery, são 14 peças, 6 facas, 6 garfos para pizza, cortador, pegador de pizza, Tramontina, 10 parcelas de R$ 9,90. Você vai encontrar aqui na Design Gallery conjunto para pizza. Agora, isso aqui é um grande sucesso. Os pratinhos para pizza são vários modelos, são lindos realmente, em melamina. E o que é bacana, acompanha também a faca e o garfo da Tramontina especiais para pizza. Olha que bacana, prato para pizza, melamina, mais uma faca Tramontina para pizza e mais um garfo Tramontina especial para pizza. Lindo realmente, o conjunto todo com as três peças, R$ 9,90 o conjunto todo com as três peças. Claro que você vai encontrar panelas avulsas, são vários modelos, também você encontra aqui na Design Gallery. Nossa campeã de vendas, antiaderente de extrema qualidade, testado pelo Inmetro, deixa eu pegar aqui na caixa, categoria A do Inmetro, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Claro, a melhor qualidade, a maior espessura, até 5 milímetros de espessura, os pegadores em silicone, aqui é com 16 centímetros, com tampa em vidro temperado, antiaderente cerâmico, aqui um preço irresistível R$ 69,01 com 16 centímetros. Se quiser a maior, nós temos a maior também, com 20 centímetros, R$ 89,90. E a grande, que é bem grande, com 24 centímetros, um preço irresistível, 10 parcelas de R$ 9,90. Claro, você vai encontrar as lindas pipoqueiras, para o que você imaginar, eu quero aquela tradicional Tramontina, você vai encontrar aquela pipoqueira tradicional Tramontina, que serve também como um caldeirão, um fervedor, é muito bacana essa linha, mexe aqui em cima também que é muito bacana. 10 parcelas de R$ 9,09, melhor preço do Brasil. Se quiser as linhas em silicone, tem muitos modelos em silicone, olha aqui com um potinho, que bacana, de silicone, você vai encontrar R$ 39,90 em silicone. Se quiser aquela que abre, olha que bacana, isso aqui é muito bacana, ela abre quando vai estourando a pipoca, ela vai abrindo já, e vira um pote para você servir as pipocas, todas as de silicone também, também R$ 39,90. Ah, eu quero uma pipoqueira retrátil, tem? Tem, eu tenho uma pipoqueira retrátil, você guarda com toda facilidade, fica pequenininha, para você guardar, também R$ 39,09. As panelas Tramontina são vários modelos, você vai encontrar, na grande vendedora oficial, da linha toda Tramontina, você vai encontrar, você fica com 28 centímetros da frigideira, panela, ela é tudo junto, que é bacana, 10 parcelas de R$ 9,09 em linha Tramontina, você vai encontrar. As linhas dos bols também, aquele conjunto com 10 peças, vem na caixa de presente, assim, que é muito bacana, o conjunto todo, você vai encontrar também 10 parcelas de R$ 6,90. Linha Masterchef, completíssima linha Masterchef, você vai encontrar os aventais da linha Masterchef, as panelas na linha Masterchef, claro que o melhor antiaderente, o ser Masterchef tem a melhor qualidade, você vai encontrar 10 parcelas de R$ 49,09. O conjunto todo de panelas Masterchef, são 5 panelas, mais as 4 tampas, 9 peças no total, linha Masterchef, você vai encontrar. As linhas das facas da Masterchef, claro que tem que ter extrema qualidade, linha profissional Masterchef, você vai encontrar as facas aqui na Design Gallery, as tábuas de corte, também são vários modelos. Você tem que imaginar para churrasco, ou linha de panelas, linha Masterchef, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Papel de parede, claro que você vai encontrar, aquele autoadesivo, não tem que colocar cola nenhuma, ele já vem com autoadesivo, é muito bacana, são 5 metros por 45 centímetros, e muito fácil de aplicar. Você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$ 19,00, e nos centavos o rolo, com 5 metros e 45 centímetros de largura. Faqueiro Wolf, com 30 peças, linha London da Wolf, com 30 peças, é sensacional realmente, um preço irresistível, 10 parcelas, R$ 19,00, aqui na Design Gallery. Toda uma linha você vai encontrar, linha âmbar espelhado, que é a tendência de moda, todas as marcas, todos os modelos, as suqueiras âmbar espelhado, você vai encontrar, os vasos, as linhas de taças, copos, âmbar espelhado, você vai encontrar, aqui na... Ah, os porta-velas também, âmbar espelhado, você vai encontrar, R$ 19,00, R$ 19,00, são lindas essas peças, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Claro que aquelas linhas diferentes também, quem tem um bar, quem gosta da bebida também, olha que bacana, linha para uísque, é uma suqueira de uísque, suqueira é mal de falar, mas é um dispenser de uísque, que é muito bacana, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, todo em aço inox, é lindo realmente, peça muito bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery, claro, toda a linha de coqueteleiras em aço inox, os copos em cristal, como eu mostrei para vocês, já tem vários modelos, as linhas mais diferentes, aqueles copos para dose de caveirinha, o pessoal gosta bastante dessa linha, está muito legal, você vai encontrar, as canecas também de caveirinha, você vai encontrar R$ 39,09, as taças também de caveira, também R$ 39,90. A linha de canudinho que você imaginar, tem aço inox, tem um preço irresistível, R$ 3,90, pode ser o curvo, pode ser o reto, R$ 3,90, o melhor canudinho em aço inox, tem escovinha avulsa também, o pessoal gosta bastante dessa linha, também R$ 3,90, eu tenho as linhas de canudinhos em vidro também, você vai encontrar vidro temperado, de extrema qualidade, silicone também, que você imaginar, conjuntos também de canudinhos, você vai encontrar, eu quero de silicone, eu quero o conjunto todo, seis canudinhos, mais o limpador, sete peças em total, R$ 19,09, um preço irresistível, os de vidro também, você vai encontrar os conjuntos de vidro, R$ 29,90, com os sete peças também, seis canudinhos, e mais a escovinha, também na caixa de presente, esse que é um campeão de vendas, aquele canudinho, você pode colocar até como chaveirinho, coloca a argola do chaveiro aqui, você utiliza com toda facilidade, fácil de você guardar, pequeno, prático, mas ele fica no tamanho original do canudinho, você abre ele, coloca ele com facilidade muito grande, R$ 29,09, esse canudinho acaba muito rápido, R$ 29,90, é sensacional, claro que os copinhos também, aqueles copinhos retráteis em silicone, em vez de usar aqueles copos, que você vai utilizar, de copos descartáveis, você utiliza o copinho, é muito prático você utilizar, fácil de você guardar, fica bacana, R$ 9,09 em silicone, as garrafinhas de silicone, estão um grande sucesso, com tampa em aço inox, olha, abre e fecha com toda facilidade, tampa em aço inox, você vai encontrar aqui na Design Gallery, eu tenho outros modelos, inclusive com mosquetão, pode colocar na mochila, pode colocar na alça de uma calça, é muito bacana, com a tampinha de rosca, vedação perfeita, fica grande, fica pequeno, em vez de usar a garrafinha de água, e poluindo o meio ambiente, com as garrafinhas descartáveis, você não precisa disso, pega água em casa, vedação em silicone perfeita, que você vai encontrar R$ 39,90, são vários modelos, de garrafinhas em silicone, que você vai encontrar, aqui na, essa aqui também é bacana, que essa aqui você pode tirar, e você deixa ela menorzinha, para também levar, com toda facilidade, você coloca, tem uma alça também, tem um mosquetão também, para você utilizar, R$ 39,90, toda uma linha também, você vai encontrar, acho que é para hambúrguer, acaba muito rápido, as forminhas para hambúrguer, isso aqui inclusive faz um hambúrguer recheado, que é bacana, você pode colocar recheado com queijo, é muito gostoso, é muito bacana, prático, faz com a carne da sua preferência, R$ 9,90, se quiser a mini, nós também temos R$ 6,90, se quiser as em metal, temos também, aqui na Design Gallery, as forminhas, para você fazer o hambúrguer em metal, você vai encontrar também, R$ 29,90, os kits de tampa de silicone, você vai encontrar com 6, R$ 29,90, ah, isso aqui acaba muito rápido também, isso aqui chega, acaba muito rápido, você fazer as almôndigas, você faz, inclusive recheado, tem uma pressão de você fazer recheado, das almôndigas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$ 39,90, ah, claro, as máquinas de carne também, manuais, se usar em casa com toda a facilidade, prende na bancada com toda a facilidade, é muito prática, muito higiene, claro, você vai ter a higiene da sua casa, 10 parcelas de R$ 9,90, e falando em higiene, o que é bacana? O que eu já mostrei para vocês é um grande sucesso, é a linha Mamãe Brava, que você coloca no micro-ondas, para você limpar o micro-ondas, ajuda muito a limpar o micro-ondas, água com vinagre, você coloca, é muito prático, R$ 19,90, o que é novo? Olha que bacana, é a mesma linha, só que é para geladeira, você coloca bicarbonato, é muito prático, marca aqui o mês, tem uma regulagem para marcar o mês, você sabe que mês que você fez a limpeza da geladeira, você vai marcando, e você vai tirar aqueles odores da geladeira, com toda a facilidade, não só geladeira, vários lugares estão com odores ruins, às vezes dentro do carro, é muito prático, você vai utilizar, o bicarbonato retira toda essa sujeira, é muito prático, esse cheiro realmente que está desagradável, R$ 19,90 também, essa linha, então para micro-ondas, e para geladeira você vai encontrar, claro que aquelas linhas, o mini processador, você fazer com toda a facilidade, com cordinha, com as melhores lâminas, R$ 39,90, para salada, tem um cortador de salada, que é muito bacana, e vem o bowl para salada, você quer comer aqui direto, pode usar também, para você cortar a salada certinho, você vai encontrar R$ 19,90, também você vai encontrar para levar uma salada, um mixer para salada, tem inclusive um lugar para você colocar o molho, é muito prático, o garfinho também acompanha, você levar a salada onde você quiser, com porta-molho, inclusive também R$ 19,90, falando em salada, você vai ter toda uma linha de centrífuga de salada, são vários modelos para você utilizar, voltando à preservação dos alimentos, você vai encontrar toda uma linha, para você utilizar, aquela linha para tirar a vácuo, tirar realmente o ar, de dentro dos saquinhos, vem os saquinhos, zip lock, que é muito bacana, os saquinhos poupam realmente, muito mais seus alimentos, vai tirar todo o ar, de dentro que eu guardava, em vários saquinhos, vem a bombinha também, 10 parcelas de R$ 9,90, uma outra linha, que é um campeã de vendas, as luvas em silicone, para você lavar tudo com ela realmente, é antibactéria, facilita, preserva as suas mãos também, facilita muito, para você lavar tudo o que você quiser em silicone, o par das luvas, vem duas luvas, R$ 39,90, se você quiser esponjinha de silicone, também antibactéria, você vai encontrar R$ 9,90 cada peça, olha que bacana, isso aqui é uma rolha, para você pegar aquelas garrafas, que estão lá paradas em casa, quer dar uma decoração diferente, olha que legal, é aquele fio de fada, que você utiliza, coloca dentro da garrafa, e você vai ter realmente, na posição que você quiser, ele dobra, inclusive, se você quiser colocar, liga e desliga, que é muito bacana, você vai encontrar um fio de fada, R$ 9,90, você vai usar como rolha de garrafa, pega uma garrafa que você tem em casa, é muito prático, R$ 9,90, claro, daí a garrafa, você escolhe qual modelo você quiser, a rolha com fio de fada, R$ 9,90, claro, você vai encontrar muita coisa bacana, ah, chegou mais, porque acaba muito rápido, aquela vaporeira, em nylon e silicone, para você utilizar, é muito bacana, você adapta vários tamanhos de panelas, pode fazer tudo no vapor, é muito prático, R$ 19,00, e nos centavos, tem o em aço inox também, você vai encontrar, aqui na Design Gallery, também R$ 19,00, nos centavos, a melhor qualidade, você vai encontrar toda a linha de porta temperos, aquelas linhas em bambu, você encontra, as linhas em aço inox, também você vai encontrar, as linhas do porta temperos também, aqueles que regulam, o tamanho do tempero, que você utilizar com toda a facilidade, em aço inox, você encontra, as linhas moedores de pimenta, são vários modelos, você vai encontrar aqui na Design Gallery, bicicletinha também, que está muito bacana, você vai encontrar, para cortar pizza, você encontra, ah, isso aqui é muito legal, para os ovos, você colocar, é muito bacana, essa é aquela linha, para você fazer o ovo cozido, você pode colocar com tempero, já com sal, na medida certa, deixar separadinho, para o que você for cozinhar, utilizar, você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$ 39,90, com seis porta ovos, que é muito bacana, falando em ovo, você vai encontrar aquele timer, para ovos, que é um grande sucesso, você vai saber como é que está a gema do ovo, está mole, está dura, está média, como é que está a gema do ovo, ele vai mostrar para você, você vai colocar para cozinhar, junto com a gema do ovo, R$ 12,90, falando em ovos, também você vai encontrar, aquelas linhas das forminhas, também, para ovos, tem o solzinho com a nuvem, tem a corujinha, tem a caveirinha também, R$ 12,90, você vai encontrar, para chá, também os infusores de chá, você vai encontrar, aqueles em aço inox, para cortar a cebola, também são vários modelos, ah, isso aqui é muito bacana, isso aqui é para ralo, 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 você imaginar, tamanho, modelo, tipo de ralo, inclusive aqueles diferentes, isso aqui é muito legal, porque ele é uma válvula de vedação, você pode fechar, inclusive, com toda a facilidade, abrir com toda a facilidade, em silicone, ele tira também, a sujeira que tiver, ele absorve a sujeira, tira com toda a facilidade, abre com toda a facilidade, R$ 19,00, são vários modelos, de ralos, aqui na Design Gallery, você vai encontrar, o maçarico, aqui na Design Gallery, tem a Housecraft, regulagem fácil, também, linha Housecraft, R$ 49,00, no maçarico, R$ 19,90 o gás, tem outros modelos, de maçarico também, também R$ 49,90, olha que bacana, esse medidor de batatas, regula da forma que você quiser, para guardar, ele fica pequenininho também, R$ 39,90, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e esse aqui também, que é muito legal, são aquelas três peças, para você cortar, três lâminas diferentes, fazer a julienne, por exemplo, para descascar as frutas, os legumes, também muito prático, as três peças juntas, R$ 19,90, e nós estamos gravando aqui, na Marechal Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, muitas vagas para você, também na Zévelo Sodré, número 3, próximo ao Conselheiro Nebias, você vai fazer sua lista de casamento, chabar, chá de cozinha, até 10% da lista, revertida aos noivos em produtos, convidado paga o menor preço, muita novidade todos os dias, e você pode ver esse vídeo, e os vídeos anteriores, no YouTube, para você colocar vitrine, Design Gallery. Marechal de 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 Marechal.